Começa agora o programa Mara Governadora 15 Estamos enfrentando adversários ricos que já tiveram suas chances e pouco ou quase nada fizeram para melhorar a vida da nossa gente Sou candidato ao governo como uma opção de mudança Sou ficha limpa, não respondo e nunca respondi a processos Farei um governo honesto, humano e sem corrupção Eu peço seu voto e peço também que você conquiste mais um voto conversando com seus familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho Assim, vamos vencer os poderosos no próximo dia 2 de outubro Vem com a gente, vem fazer diferente Vem fazer um Acre novo e melhor para todos nós A gente precisa voltar a sonhar e acreditar no Acre Por isso que eu não fui embora E agora nós temos a opção de ter um voto de confiança da Mara Então vocês, mulheres, mulheres trabalhadoras como eu Que dependem das vendas Dê um voto de confiança para a nossa Mara Rocha A turma do PT já teve sua chance de governar o Acre e deu no que deu O Gladson também já teve sua chance e seu governo virou caso de polícia Dessa vez a gente quer fazer um Acre diferente A gente tem que escolher um caminho diferente Mara Governadora 15 Um voto contra a incompetência do PT Um voto contra os escândalos de corrupção do governo Gladson Atitude para mudar Vote Mara Governadora 15 Atenção A coligação do candidato Gladson tentou impedir a divulgação da Operação Ptolomeu Mas o TR é negou Porque entende que o assunto é público E envolve o desvio de 828 milhões de verbas da saúde e educação no governo Gladson Aponte seu celular para o QR Code E saiba tudo sobre a Operação Ptolomeu Não adianta